Manhã de quinta-feira, diferente. Basta olhar para o céu. Hoje deu pra sair com o guarda-chuva e até dar aquela cruzada de braços para amenizar o friozinho logo cedo. É, a chuva deu mesmo o ar da graça, depois de ficar mais de 130 dias sem molhar o chão da capital. E nas ruas, nem precisa perguntar se a novidade agradou. Muito feliz. Precisava, né? Tava muito quente. Foi ótimo, mas refrescou o calor, né? Melhorou a humildade do ar. Foi ótimo. Amenizou demais o clima, tudo. A benção de Deus. Era por volta das cinco da tarde quando uma avalanche de comemorações começou nas redes sociais. Era da janela de casa, do carro e no trabalho mesmo. É, há o que se comemorar mesmo, viu? É que essas primeiras chuvas são importantes para baixar a poeira e a fumaça. É literalmente uma faxina no céu, que durante meses foi ficando cada vez mais poluído. Mas os especialistas recomendam não tomar essas primeiras chuvas, as chamadas ácidas. Isso porque prejudica a saúde. Já tem gente que tem consciência disso. Quatro meses sem chuva, deve ter juntado muita coisa ruim lá, que está descendo tudo aqui nessa primeira chuva. Deixa pra tomar banho em chuva daqui uns dois meses, na chuva de novembro. A chuva de ontem atingiu quase todas as regiões da capital e cidades vizinhas. Em alguns lugares, chegou mansa. Já em outros, veio acompanhada de vento. E no trânsito, teve motorista reclamando de semáforos com problemas na capital. Um sinaleiro só que não está funcionando e até meia-três simplesmente não anda. Ontem à noite. Como que foi? Tudo escuro, principalmente aqui na região do Bueno. Do lado da T55 ali, vários sinaleiros também estavam o caos. Apesar da pouca chuva, este comerciante está desde ontem sem energia. Com produtos descongelando, ele já tentou, mas não conseguiu contato com a Enel. A gente liga, entendeu? Cai a ligação e não consegue falar de forma alguma. Não sei se está congestionado ou o que foi. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a previsão é que nesta sexta-feira também chova na capital e no interior do estado. A gente buscou uma resposta, tentou buscar uma resposta junto à Enel para falar sobre a loja do seu José, mas eles ainda não retornaram as nossas ligações. A gente também tentou contato com a SMT para falar sobre os semáforos, mas o órgão também ainda não respondeu. A gente continua tentando e eu volto com você, Michele. Obrigado. Obrigado.